Você chega e você tem que... É tipo o nivelamento que você tem que passar para você entrar num curso de comando. Os caras não confiavam em nada. Esses cabeças de bagra aí... Tem que ver, checar o nível intelectual desses caras, cognitivo, enfim, a parte física desses caras, para ver se esses caras vão... Eles já tinham reticência, se o cabo e o soldado conseguiriam bancar um curso de comando. E aí pega o pessoal, não sabe, o nível de instrução, a bagagem que o cara traz de instrução. Aí teve o pré-comando, depois mudou o nome para nivelamento. O pré-comando foram três meses. Mas três meses que eu olhei assim, porra, cara, isso aqui é pré-comando. Imagina quando começou o comando. A gente está aí fudido, cara. Mas arregaçaram a gente, arregaçaram, arregaçaram. Era um curso de comandos, praticamente, só que não tinha tanto estímulo como tem no curso de comando. Tanta porradaria. Mas exigiram muito da gente. Então, a gente teve instrução de tudo, tudo que tinha direito de armamento, munição e tiro, orientação, muita orientação. Primeiros socorros, mais o quê? Orientação? Comunicações. Outro tipo de armamento também? E TFM boçal, pista de corda com mochila o tempo todo, natação com fuzil. E o pessoal que não sabia nadar, ou melhor, que nadava pouco, esse pessoal foi ter aula com um grande instrutor de educação física, um grande professor de educação física, o Gurgelão. O Gurgel. Esse cara fez o curso de comandos com... Já era subtenente, só para ter uma ideia do nível do cara. E ele tinha uma metodologia para ensinar a nadar espetacular. Ele, por causa do som preto, fantástico. E aí, aula de natação com ele, natação com a Coca-Cola e depois a natação com equipamento, com fuzil e tudo. E muita instrução. Três meses. Aí, inicia o curso de comandos, mais três meses. Aquela pauleira toda de curso de comandos que você tenha ideia de como é que é.